Olá, tudo bem? Meu nome é Mazé e a minha dúvida é sobre precatórios. Eu tenho precatórios para receber e estou querendo saber se eu optar pela RPV, qual o tempo que vai levar para eu receber um dos dois. Essa é a minha dúvida. Senhora Mazé, excelente sua pergunta, vai nos permitir esclarecer ao cidadão em que é que consiste o precatório, em que é que consiste essa tal da RPV. O poder público, quando ele tem uma dívida reconhecida na justiça, essa dívida é paga através de uma fila, de uma ordem de pagamento. E essa ordem de pagamento é justamente essa questão que a senhora mencionou, o tal do precatório. O precatório, então, é uma determinação da justiça para que o poder público, seja a União Federal, um Estado ou um município, efetue um pagamento seguindo uma determinada cronologia, uma determinada ordem de pagamento. Os pagamentos de maior importância são feitos exatamente através dessas requisições chamadas precatórios. A justiça encaminha para o ente público a ordem e o ente público estabelece, dentro daquela ordem de pagamento, o pagamento até o exercício seguinte, até o ano seguinte. Não é tão simples eu esclarecer para a senhora o prazo de pagamento. Isso vai depender se o precatório é de um município, de que município é, se o precatório é do Estado ou se o precatório é da União, porque existem regimes próprios com prazos específicos de pagamento. A segunda dúvida da senhora diz respeito ao tal do RPV, o requisitório de pequeno valor. O que seria o RPV? Nada mais, nada menos do que também uma dívida do poder público, mas uma dívida de menor importância. Então, como essa dívida é de menor importância, ela não vai entrar na mesma fila, fila extra que a gente chamou de precatório. Ela tem uma sistemática de pagamento distinta e ela é paga, uma vez emitida ou determinada a questão do requisitório, em 60 dias o ente público deve promover o pagamento. No que diz respeito à possibilidade da senhora abrir mão do seu precatório para receber por meio de um requisitório de pequeno valor, de um RPV, é possível sim, mas a senhora tem que estar consciente, certa, de que não vai receber o valor do precatório. Vai receber o valor limite daquele crédito de pequeno valor que vai definir-se conforme se trate de município, União ou Estado. Espero ter esclarecido a dúvida da senhora e de outros que se encontram na mesma situação.